Ó, o que que é, Santos? O que que é? Oi? Eu sou mágico aqui no elenco. É, eu sou mágico. Quer participar? O que que você vai fazer? Eu vou fazer mágico. Olá, pessoal! De volta! Opa! Ei! Que bom saber que estou esse ano de novo de volta. Até a reunião de amanhã. Foi uma luta, mas tudo bem. Foi uma luta me segurar, mas tudo bem. Dinheiro, muito dinheiro. Dinheiro é muito importante. Mas saúde é tudo. Quem inventou essa frase é um imbecil. Mas vamos lá. Três pintinhos estavam com a galinha. Vou contar pintinho, porque eu não quero ser cancelado. Se eu puder trocar, mas eu vou contar pintinho. Aí, três pintinhos. E cada um tinha um apelido carinhoso. Um se chamava Gotinha, outro se chamava Florzinha. E outro se chamava Tijolo. Sim. Aí o primeiro pintinho chegou, mamãe! Por que eu tenho esse apelido de Gotinha? Aí a mamãe galinha falou... Porque quando você estava caminhando, uma gotinha caiu sobre a sua cabecinha e eu dei o nome de Gotinha. Gotinha. Ah, que fofo! Grudinho, simpático. Que entendo. Aí veio outro. Ô, mamãe! Aí por que eu tenho nome de Florzinha? Você estava caminhando debaixo de uma árvore, aí caiu uma Florzinha em cima da tua cabeça e a mamãe colocou Florzinha. Ah, que fofo! Aí veio o tijolinho. Aí veio o tijolinho. Eu pus tijolinho, mas não dá problema. Matou o tijolinho. Eu sabia que o tijolinho tava... Tadinho, tijolinho. Tadinho, legal. O mitinho idiota. A tijolada na cabeça. Vai, vai. Bom, dia, dia. Vamos fazer uma mágica. Hoje tem que tomar cuidado. O que você tá fazendo? Olha. Olha só. Que isso, gente. Foi incrível, né, pessoal? Bom, muito obrigado. Aplausos. Faz de novo. Oi? Faz de novo. Não dá tempo. O que é isso aqui? Oi? A linha. É uma linha. Ah, santo. Mas que foi legal, pai. Essa linha aqui. Não foi legal? Foi boa, foi boa. Foi direitinho. Olha que bonitinho. Não sei se enganaria.